Eu estou aqui um pouco na minha missão, trabalho aqui no Parque Tecnológico, somos um dos parceiros deste projeto, eu não vou falar muito mais, quero-vos agradecer a vocês, o vosso trabalho, a vossa imaginação, continuem a ser criativos e também aos parceiros que nós vamos agora conhecer muito rapidamente o trabalho que está feito. O My Machine vai continuar a existir este ano, vocês sabem que o objetivo vai continuar a ser este, fazer máquinas, as máquinas mais loucas que vocês possam imaginar e que queiram fazer para resolver um problema, ou só porque vos apetece, também é válido, nós estaremos cá com estes parceiros todos para tentarmos conseguir fazer estas máquinas. Dizer a alegria que é fazer parte do agrupamento onde há estas coisas maravilhosas, maravilhosas como o My Machine. Também a geração My Machine, que já vai no seu terceiro ano, daqui a nada, porque o tempo passa num instante, chegará à Escola Josefa, chegará ao terceiro ciclo, primeiro ainda o segundo, mas depois ao terceiro ciclo, chegará ao secundário, porventura chegará depois ao mundo do trabalho, que é tão importante, chegará ao ensino superior e vai ser uma geração diferente. É uma geração habituada a pôr mãos à obra, a ter ideias e a concretizar essas ideias, que isso é que é o mais importante. É criar. Por isso é que Óbitos também se escreve com as letras da palavra criatividade, inovação. É isso que é o My Machine. É muito bom ser diretor de uma escola que tem os vizinhos tão fixos como vocês, porque nós precisamos de inventores que não estravam problemas, porque lá nós sabemos ajudar a resolvê-los. Portanto, agradeço a vocês todos estas ideias fantásticas, esquisitas, mais ninguém a ter, e espero que continuem a tê-las muitos anos, porque nós estamos lá para ajudar-se a levá-las ao algum lado. E daqui a muitos anos também, espero encontrar-vos lá com bons dúvidos para resolver as ideias dos vossos amigos mais novos, que vão estar aqui a tê-las. Antes de mais, agradecer a presença destes meios todos. No fundo, eles são o elemento principal deste projeto. Agradecer também o convite que nos foi feito para podermos participar neste projeto. Portanto, o convite foi feito este ano. Fizemos a máquina de fazer sumo de uva e demos um enorme gozo, mas não foi possível envolver como nós queremos envolver neste projeto, nos formamos por inteiro. Nós tivemos uma participação nos formados na concepção da máquina, na sua realização, mas não foi possível tê-los a tempo inteiro. Certamente que no projeto próximo ano já isso acontecerá, porque as coisas são feitas com tempo, e por isso nós estaremos sempre disponíveis para participar nestas iniciativas.